Quando eu vi essa anzela, dona de vestigurança, Abri no loiroso lugar, mulher da lagogeia que eu falei pro meu irmão, Isso foi pra Ema Rota, se ela não roubar, me livre o braga vai ser o que eu falei pro meu irmão. Quando eu olho a vó pra ela, quando eu olho a vó e sorria, Até que eu fiz um cigarro Vinha da cor espantilha Quando eu vim que tava aqui Fui com ela conversar De noite a campurita Chega a luta pra abafar Eu cheguei e disse pra ela Não me faça o melhor Eu gostei do seu leitinho Porque estou apaixonado Ela foi me respondendo Sei o quanto estou errada É que eu sou confundida É que eu já sou casada Ela ainda me falou Moço, não pense mais em mim Eu fiquei apaixonado Desde a hora que eu vi Moço, moço, eu passei fora Nunca mais falei comigo Mas se eu não fosse casada Eu ia morar comigo Eu ia morar comigo É que eu nãothinking É que eu não ingresso É que eu não use ficaöyle Eu vou mostrar Eu vou vir ao segredir Eu vou vir aoea